E dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, a SEJUSP, apontam que entre as cidades mais populosas aqui da região sul de Minas, Passos é a que apresentou o maior aumento de furtos a estabelecimentos comerciais, cargas e também instituições financeiras neste ano. O tenente da Polícia Militar de Passos, Alex Rodrigues Costa, ele ressaltou algumas dicas e operações que são realizadas na cidade para tentar coibir essa criminalidade. Quando a gente leva em consideração os números gerais, ou seja, todos os tipos de furtos na área da nossa unidade, que é o 12º Batalhão, que é a abrange de 16 municípios, nós tivemos sim um pequeno aumento, mas levando em consideração todo o universo de furtos, esse aumento desse período de janeiro a outubro desse ano em relação ao ano passado, foi de apenas 0,5%, quando a gente leva em consideração o montante de todos os tipos de furto. Quando a gente fala especificamente da cidade de Passos, fazendo esse mesmo comparativo desse ano em relação ao período do ano passado, nós tivemos também um pequeno aumento na Seara de 7,3%, veja bem, levando em consideração todos os tipos de furtos ocorridos. O que é importante? Que nós ressaltemos algumas dicas que se fazem necessárias para que nós possamos mudar esse cenário, para que nós possamos enfatizar a prevenção e, é claro, atuarmos também de forma repressiva, tomando as providências quando o crime acontece, ou seja, identificação e prisão de autores, recuperação dos materiais subtraídos. Importante que nós também possamos divulgar aqui uma ação integrada que existe no nosso município, entre a Polícia Militar, a Polícia Civil, Ministério Público, Poder Judiciário, onde apenas nesse corrente ano de 2023, nós conseguimos, foi possível a expedição de quatro mandados de prisão de autores contumazes do crime de furto. Ou seja, são autores que praticam de forma reiterada esse tipo de crime e que foram tirados de circulação graças a essa ação integrada das forças de segurança e de justiça também. E aqui nós queremos já destacar a Operação Natalina, que foi iniciada em todo o Estado mineiro, não foi diferente aqui em nossa unidade. Na última sexta-feira nós lançamos a operação, que consiste em uma intensificação do policiamento em locais estrategicamente escolhidos, de acordo com os dados de estatística e de inteligência, tendo em vista o aquecimento do comércio, a maior circulação de pessoas na área comercial. Bem, em passos, os registros de ocorrência de furtos superaram as demais cidades analisadas. Esse aumento pode ter impactos tanto para os comerciantes locais quanto para a população em geral, evidenciando a necessidade de medidas preventivas e também de reforço de segurança. Algumas dicas extremamente importantes. Às vezes algumas pessoas acham banais, mas não são. Por exemplo, não ficar falando ao celular de forma distraída no movimento, onde existe uma grande circulação de pessoas. O autor de um crime pessoal, de um crime patrimonial, ele procura uma vítima impotencial. E aquela que está distraída é uma vítima impotencial. Objetos que fiquem próximos ao corpo, não fiquem na parte de trás, que a pessoa sempre tenha a visão dos seus objetos. Que dê preferência para transações digitais, para o cartão, ao invés de dinheiro vivo. Por exemplo, ao estacionar o seu veículo, que não deixe em local ermo, afastado, mal iluminado. Que não deixe a chave na ignição, não deixe objetos à mostra no banco da frente do seu veículo. Algumas dicas que se fazem extremamente importantes, para que nessa parceria das forças de segurança com a população, nós possamos prevenir esse tipo de crime. Bem, ainda conforme o tenente, algumas dicas em relação à proteção de residências, também devem ser consideradas. Algumas dicas em relação à residência. Procure uma rede de proteção, as nossas redes de vizinho, protegidas. Onde cada cidadão é o elo nessa corrente de proteção. Se você for viajar, avise seu vizinho. Para que ele sempre fique atento às pessoas que estão em atitudes suspeitas naquela imediação. Qualquer mecanismo de segurança é sempre bem válido. Uma cerca elétrica, uma concertina, uma câmera de segurança, e por aí vai. Alarme. E é importante também que as pessoas, ao chegarem e saírem de casa, fiquem atentas à movimentação de pessoas em atitude suspeita. E acione a polícia militar de imediato. Bem, em Passos, de janeiro a outubro de 2023, foram 155 ocorrências. Um aumento de 18,32% em relação ao mesmo período do ano passado. Já em Varginha, no mesmo período, foram registrados 303 ocorrências de furtos. Um aumento de 7,83%. Enquanto Passos e Varginha apresentaram um aumento no número de furtos, as cidades de Poços de Caldas e Pouso Alegre fizeram um movimento contrário e demonstraram queda na quantidade de furtos em relação a 2022. Em Poços de Caldas, de janeiro a outubro de 2023, foram 356 registros. Uma queda de 7,3%. Em relação ao mesmo período do ano passado. Já em Pouso Alegre, no mesmo período, foram 248 ocorrências. Uma queda de 15,36%. Medicy Wildpad E na gardenia E na dourada E na glória Na glória E